Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar aqui essa belezura. Olha que encanto. Gente, olha a florzinha. Que coisa mais lindinha. Olha que fofura. Ai, não poderia deixar de mostrar, né? Olha isso. Gente, é muito linda, pessoal. Olha que fofura. Muito bonitinha. Ai, dando uma limpeza por aqui. Ai, não, vou ter que mostrar para o pessoal. É essa fofura. Eita, olha que fofura é tão delicada. É um charme, né? Olha isso. Uma formiguinha andando por ali. Mas olha isso. Que coisa mais linda, mais bela. Muito bonitinha essa florzinha. E está carregadinha. Muito linda. E aqui também tem esse ripsalos. Está bem bonitinho também. Botei aqui só uma multinha. Está bem grandinho. Dá umas bolinhas rosas. Coisinha mais fofa. Mas esse aqui eu fiquei encantada. Com as florzinhas. Olha isso. Muito bonitinha. Já mostrei esse cantinho aqui para vocês. Mas ela não estava florindo. Ela tem bastante tempinho. Eu mostrei. Mas hoje está aí. Olha isso. Que coisa mais linda. Tem esse cróton aqui também. Que eu acho ele lindo. A cor dele. Muito bonita. Esse aqui é o... Eu conheço ele como cróton vindo de ouro. Ai, eu não sei se tem outros nomes. Deve ter, né? Aí está assim. Ai, subindo aqui está essa belezura. Essa folhagem. Coisa mais linda. Ai, tem também essa outra aqui. Eu acho uma perfeição. A coloração dela. Ai, essa daqui. Tem várias mudinhas dela. Como eu acho linda. Olha, tem essa daqui. Só nesse cantinho aqui tem essa. Tem ali. E ali também. Essa aqui já está... Com arte aqui. Eu acho que vai dar flor. Arte floral. Está vendo? Muito bonita. Gente, olha isso. É um verdinho tão bonito. Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Muito bonitinha. Aí tem essa daqui. Ela fica uma folhinha até bonitinha, mas depois vai se queimando. E não está pegando muito sol e eu não sei o porquê. Aquilo ali meu esposo tem que arrumar. Acho que está vazando. Porque já está imofando. Mas olha essas. Como estão bonitas. Já mostrei aqui esse cantinho para vocês. Mas cada vez mais linda. Olha que perfeição. As cores. A cor dessa planta, né? Muito linda. Esse daqui também se deu muito bem nesse cantinho. Olha como que está bonito. Ah, ali tem outra também que eu acho linda. Está bem bonita. Aí esse cantinho está assim. Umas plantinhas se deram bem. Outras não. Que nem nesse daqui. Caiu as folhinhas todinhas. Mas eu acho que vai brotar. Aqui está vivo ainda. Esse aqui é do florzinha. Essa daqui está bem. Esse ripsaliz aqui também. Estão bem bonitas. Já mostrei esse canto aqui para vocês. Olha que bonito. Vamos esperar mais um tempo para ver como é que eu vou ficar. Enquanto estiver bem cheio vai ficar bem bonito. E aí descendo aqui. Essa daqui também. Já mostrei ela aqui. Sempre estava no cantinho. Nasce uma folhinha. Morre a outra. Mas está aí. Essa aqui já está saindo uma florzinha ali. Um botãozinho para abrir. Essa daqui também está bem bonitinha. Agora o que eu estou achando é essas daqui. Que eu vou ter que tirar elas daqui. Não estão indo bem não. Está estiolada. Vou ter que colocar no soco. E aqui pega muito pouco sol. E aqui está assim esse cantinho. Eu já mostrei ele todinho para vocês. Aí eu estou aqui hoje mostrando de novo. Como é que estão. Está bem bonito. Mas eu fiquei encantada mesmo. Foi com esses daqui. Com a flor desse aqui. Olha que lindo. Muito bonito. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.